Sobre derivadas parciais. Vocês vão ver que é uma coisa simples. Praticamente vocês já sabem. Mesma coisa quando a gente viu na aula passada. Integral dupla, integral tripla. Você vê que o importante é saber integral. Que a integral vocês viram. E aí quando você pega a dupla e a tripla. É só saber como você trata o problema. Do jeito que a gente viu. A gente viu o macetinho. Que a derivada integral. Por exemplo. A derivada integral dupla. Aí tem o dx, dy. Então o que tiver dx. A integral. Os limites das integrais. Os limites de integração tem que vir primeiro. Então se é dx, dy. Então na primeira integral tem que ser com relação aos limites de dx. E na segunda os limites de dy. E você viu que você pode variar. Pode ser dx, dy. Pode ser dy, dx. Se for tripla. Vai ter dx, dy, dz. E você coloca a ordem que você quiser. E o macete que eu passei na aula passada. Para resolver isso. É o seguinte. Sempre pega os limites de integração. Que forem funções. Então tudo que for função. Você resolve primeiro. Ah, mas a função está na integral z. Então você coloca, por exemplo, dz. Depois dy, depois dx, por exemplo. Então você começa sempre com os limites de integração. Que são funções. E por último você pega os limites de integração. Que são pontos. Ah, varia de menos um a dois. Por exemplo. São pontos específicos. Porque daí você consegue praticamente matar a questão. Isso é o macete. Você viu que integral tripla, dupla. É fácil. Você resolve uma integral de cada vez. Então na verdade integral tripla. Você está fazendo o que? Três integrais simples. Integrais duplas. Você está resolvendo duas integrais simples. Esse que é o macete. Lembrando, se você tem uma integral dupla, né? Você está calculando. É uma outra fórmula de calcular a área. Se você tem uma integral tripla, é o volume. Então integral três vezes tripla, volume. Integral lá, duas vezes. Integral dupla é área. Então é uma outra maneira de calcular a área. Vocês viram, eu deixei lá a aula gravada, né? Para quem quiser dar uma olhada, né? Tranquilamente. E hoje, pessoal, a gente vai ver derivada parcial. Essa derivada parcial, vocês vão ver que vocês já sabem isso de cor salteado. Porque a gente calculou vários tipos de derivadas. Só que quando a gente fala derivada parcial, olha o nome. Parcial. Quer dizer o quê? Parte. Tudo bem? Então quer dizer que eu vou calcular a derivada em parte. Ah, mas como que fica isso? Vamos dar um exemplo aqui. O exemplo é a melhor maneira. Vamos supor aqui que eu tenho uma derivada parcial. Você viu que a gente começou a trabalhar com várias variáveis. É tanto integral quanto derivadas aqui, né? Então várias variáveis. Aqui eu vou ter uma função de várias variáveis também. Vamos supor que eu tenha duas variáveis. Então minha função f, ela vale, né? Ela tem um resultado baseado no valor de x e baseado no valor de y. Então a minha função tem essas duas variáveis. Por exemplo, 2xy menos 4y. Está vendo? Isso é uma função de duas variáveis. Podia ter 3, 5, 10, né? Se eu tivesse 3, né? Teria uma variável z. Aí ficaria f de x, y, z. E aí o seguinte, o que é a derivada parcial? É eu pegar essa determinada função e calcular uma derivada correspondente a uma parte dela. Então, por exemplo, eu não tenho derivada, eu não tenho aqui a variável x. Então a derivada parcial poderia ser a derivada parcial da função f de x, y com relação a x. Isso é uma derivada parcial em relação a x. Ah, mas eu quero em relação a y. Então é a derivada da função f em relação a y. E eu posso representar isso dessa maneira, pessoal. Vamos supor que eu queira a derivada parcial de x. Eu posso escrever assim, ó. f, x. Quando eu escrevo dessa maneira f, x, significa o seguinte. Eu quero a derivada parcial da função f, né? De f com relação a x. E eu posso representar dessa maneira também, né? Que é mais comum a derivada dessa função x, y com relação a x. Tudo bem? Essa simbologia aqui, pessoal, é de derivada parcial. Tá bom? Então vamos calcular essa assim. df dx. Vamos ver como fica? Então se eu quiser calcular, olha que simples que é, pessoal. Então tá lá, ó. A derivada, nossa, vamos colocar mais aqui, ó. A derivada da função f com relação a x. Vamos ver como fica isso? O que que é essa função f? Essa função f, você viu que tá sendo representada por quê, ó? Por 2xy menos 4y. Olha lá, pessoal. Olha lá, pessoal. Então no lugar de f de x, y, eu coloquei isso, ó. 2xy menos 4y. Legal. Agora o que que eu quero? Eu quero dessa função derivar o que tem x. Tudo o que não for x eu considero constante, pessoal. Tudo bem? Então aqui, ó, eu tenho 2xy. Quanto que é essa derivada 2xy com relação a x? Vai dar o quê? 2y. Mas como isso, Caetano? Tudo que não for x vai ser constante. Então eu posso colocar esse 2y aqui, pra fora. Então ficaria 2yx, tá? 2y constante. Então como que fica a derivada de 2yx com relação a x? Eu derivo só o x. Então aqui é x a 1. Então eu tombo o número 1, fica 1 vezes 2. E do expoente eu tiro 1. Então fica x a 0. E todo o número elevado a 0 é 1. Então ficou 1 vezes 2, 2, né? Aqui deu x elevado a 0, que é 1. Vezes y, 2y. Agora eu vou calcular esse lado da função aqui, ó. Esse menos 4y com relação a x. Só que olha só. Eu falei pra vocês. Tudo que não for x, eu considero constante. Então qual que é a derivada de uma constante? A derivada de uma constante é 0. Então a minha resposta é 2y. Então eu sei que a derivada parcial da função em relação a x é 2y. Perguntas, pessoal? Quero saber se alguém tem alguma dúvida até aqui. Se tá tranquilo. Professor, só na primeira parte ali do 2y... Que eu não entendi. Como ele é constante, não era pra ficar 0? Ah, não. Olha só. Eu vou fazer aqui a parte pra você. Excelente pergunta. Olha só. Eu tenho aqui, ó. A derivada... Vamos supor, pegar só essa função. A derivada de 2xy com relação a x. Tudo bem? Tenho isso daqui. O que que eu faço? Eu coloco 2y na frente. Tudo bem? 2y na frente. E isso funciona como uma constante. É como se fosse um número. Tá? Um número. Multiplicando o x. Então lembra que quando eu tenho essa constante e eu tenho um elemento que eu quero derivar, que nesse caso eu tenho, o que que eu faço? Eu coloco tudo que for a constante do lado, né? Derivo a minha funçãozinha aqui e o resultado eu multiplico pela constante. Tudo bem? Lembra disso daí. Eu só posso considerar zero quando não tiver nenhum elemento do que eu quero derivar. Por exemplo, eu tô derivando em relação a x, ó. O 4y não tem x nenhum aqui. Então é só constante. Como aqui é só constante, a derivada de constante é zero. Aqui eu não tenho só constante, ó. Eu não tenho só constante. Eu tenho a constante e eu tenho o elemento que eu quero derivar. Tá vendo? O que é o x. Então eu derivo o que eu tenho x, acho o resultado. A derivada de x é 1. E o que sobrou resultado, eu multiplico pela constante. Vai ficar 2y vezes 1, que dá o 2y. Tudo bem? Ah, entendi. Relembrou? Ótima pergunta. Ótima pergunta. É bom pra relembrar. Vamos fazer agora aqui, pessoal, o fy. Puta, mas o que é fy? Ah, fy é a mesma coisa que o quê? A derivada da minha função, só que dividido por quê? Por y, derivando com relação a y. Então, ou eu faço isso, derivada da função com relação a y, ou eu faço y. Isso dessa forma, né? F de y. Tudo bem? Então, aí, vamos calcular. Então, eu sei o quê? que a derivada da função xy com relação a y é o quê? É a derivada... A função f de xy é o quê? 2xy menos 4y. Coloquei o valor da função com relação a y. Então, tudo que eu tenho nessa função, eu vou derivar só o y. Isso que é derivada parcial. Pô, e o que não for y? O que não for y é constante. Tudo bem? O que eu tenho aqui? Eu tenho 2x. Isso daqui vai ser constante. E eu tenho y. Ah, o y dá pra derivar. Então, a derivada de y é o quê? É 1. Porque é y elevado a 1. Então, eu tombo o 1 e do expoente que está aqui, eu tiro o 1. Então, fica y1 menos 1, que dá 0. Então, fica 1 vezes y elevado a 0. Todo número elevado a 0 é 1. Por isso, a derivada de y é 1. Então, vai ser a derivada de y1 vezes 2x. Então, eu tenho como resposta 2x. Agora, vamos calcular a derivada de menos 4y. Então, o 4 é constante. Deixa ele guardadinho aqui. Vamos calcular a derivada de y. A derivada de y é 1 vezes a constante, menos 4. Então, dá menos 4. Então, a derivada dessa função em relação a y é 2x menos 4. Quero saber se tem alguma dúvida até aí. Se está tranquilo. Beleza? Vamos fazer o item C. O item C, eu quero a derivada parcial da função, só que no ponto 1, 1. Mas derivada parcial do quê? De x. Então, vamos lá. Como que eu resolvo isso? Simples. Eu primeiro derivo a função em relação a x. só que eu já fiz no item A. A derivada dessa função em relação a x vai ser o quê? A derivada dessa função 1,1 em relação a x é o quê? Olha o que que deu. 2y. Então, aqui eu coloco o quê? 2y. Só que o y vale 1. Então, aqui fica 2 vezes 1, que é igual a 2. Então, a derivada da função no ponto 1,1 em relação a x é 2. veja se está tranquilo. Dá uma olhada, vê se tem alguma pergunta. Não tenha vergonha. O negócio é não sair com dúvida. O negócio é pegar. vamos fazer agora a derivada da função no ponto menos 1,1 com relação a y. Então, eu estou calculando o quê? A derivada parcial de f com relação a y, só que agora num ponto. Só que no item b, o que que eu fiz? Eu vi que a derivada parcial dessa função em relação a y, ela dá o quê? 2x menos 4. Então, deu 2x menos 4. Só que eu tenho que substituir pelos esses pontos. O x vale menos 1 e o y vale 1. Só substituir, 2, no lugar do x eu coloco menos 1, repito, menos 4. Aqui vai dar menos 2 menos 4, isso daqui deu menos 6. Dá uma olhada, vê se está tranquilo. tranquilo, pessoal. Ninguém tem nenhuma dúvida. Vocês viram que é simplesmente aplicar os conceitos que você já sabe. Tudo isso daqui, todo esse conceito, é o conceito que a gente viu em cálculo, que é o limite, derivada, integral. Aí é o quê? Essa é a base. Aí você tendo essa base, você sai fazendo o parcial, o integral duplo, o integral triplo, seja lá o que for, mas você lembra que a base é a mesma, a base é uma só. Vamos fazer mais um aqui. fazer mais um exemplo aqui. Vamos supor agora que eu tenha o z é igual a uma função com duas variáveis, x e y. então eu sei que o z é dada por uma função de duas variáveis. Ou seja, eu tenho x quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado igual a 1 para z maior que zero. aí eu quero saber no item A qual que é a derivada da função z com relação a x? E a gente tem o item B. Qual que é a derivada dessa função z em relação a y? Está tudo aqui. tudo bem? Deixa eu só esboçar, aí eu vou dar uns minutinhos para vocês tentarem. Lembra só, como é z em função de x, desse jeito que está aqui, está me incomodando. Está me incomodando isso aqui. Por que está me incomodando isso daqui? Porque, meu, vamos colocar o z em evidência. Por quê? Porque é o z que eu quero. Eu quero a função em relação a z e desse z eu tiro o x, o y, o que eu quero. Então, olha o que eu vou fazer. Vou fazer assim. Eu sei que z ao quadrado é igual a 1. Está vendo? z ao quadrado igual a 1 menos x ao quadrado menos y ao quadrado. Então, vai ficar menos x ao quadrado menos y ao quadrado. O que eu fiz aqui? Eu isolei, deixei o z aqui e coloquei o y ao quadrado e o x ao quadrado para o outro lado do igual. Ficou desse jeito aqui. tudo bem? Aí, pô, ainda não está legal porque eu quero a função que estamos z. Pô, se eu quero z, vamos fazer assim, ó. z igual a raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado menos y ao quadrado. posso facilitar mais isso daqui, né? Posso deixar assim, ó. z igual a 1 menos x ao quadrado menos y ao quadrado lembra elevado a 1.5 A raiz é 1.5 A raiz é 1.5 Por que eu coloquei desse jeito? Porque fica fácil de eu fazer a derivada de eu chegar e tombar. tudo bem? Pessoal, cheguei nessa equação aqui, tá vendo? Me deu isso, deixei a equação facinho aqui. Agora, dessa equação fica fácil de eu calcular a derivada dela em função de x e a derivada dela em função de y. Vou dar uns minutinhos aí para vocês fazerem e esboçarem. quem conseguir o valor já no item A já me avisa aqui que já ganha os pontinhos. Cinco minutinhos aí para tentar fazer. Tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 E eu tenho também Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto